Fala aí pessoal, trazendo pra vocês o review dessa miniatura Ferrari 360 Spider Essa miniatura é 1x43, tá? Vamos lá Pessoal, eu comprei ela foi no Rio de Janeiro, lá no Catete, cara Tem uma banca de jornal lá, que é perto do Rico's Lunch, perto do KFC que tem lá E ela tá cheia dessas miniaturas da Ferrari, tem também do 007, tá cheia Foi R$ 59,00, apesar que aqui na revista, né, tá R$ 42,95, mas algo que tá, né, é um preço sugerido Inclusive, né, muito antigo, né, deve tá lá durante, sei lá quantos anos que isso tá lá E não é comprado, né, porque eu já fui lá, acho que deve fazer, sei lá, um ano, dois anos E tinha um monte lá, então isso aqui deve tá parado lá, sei lá quanto tempo A gente consegue ver que tem bastante detalhe, né Deixa eu ativar o flash aqui Vou dar um zoom aqui, ó A gente viu bastante detalhamento aqui no interior Deixa eu ver sem flash Então, uma miniatura muito bem detalhada, cara, ela praticamente perfeita Tem esse ponto preto aqui que eu pensei que era defeito de pintura Mas depois que eu vi que é assim mesmo, que tem do outro lado também, né Então, uma miniatura, esse cara, muito linda Vou pausar pra tirar ela, né, do suporte Então, né, ela fica presa aqui Tive um pouco de dificuldade pra, né, depois encaixar novamente, né, tem essa peça aqui Entrada, vamos ver aqui, né O carro aqui Made in China, 1.43, né, o nome do carro aqui Né Então, é uma miniatura, cara A gente sabe que Ferrari, né, o padrão, né É vermelho, né, cara Vermelho é a cor clássica da Ferrari Tinha lá uma preta, acho que uma cinza e uma amarela Não lembro qual modelo era, mas quando eu li essa azul conversível, esse interior, né Vamos dizer, interior em couro, né, cara Então, realmente, chamou muita atenção Aqui, ó Vou tacar a flecha aqui pra gente pegar mais detalhamento, né Aqui o motor também, né Cara, a miniatura é muito linda, cara Muito bem feita mesmo, né E, até os detalhes das rodas, obviamente, aí também já é demais Pra gente escrever a pinça, né Então, já É demais, né Realmente, não tem pinça Mas você vê a logo aqui da Ferrari Ah, inclusive, aqui nas laterais tem essas partes Brita, né Não sabia, não Não tinha reparado, não Então, ela é bem detalhada mesmo Inclusive, pessoal Ela tem detalhamento até o espelho, né, gente É uma cor cinza, né Mas, tá ali, em vez de ficar tudo azul Deixa eu tirar o flash Olha lá Em vez de ficar tudo azul, né Ele já tem assim, tudo pra sim, cara Ela é muito bem detalhada Muito bem mesmo Dá até aqui embaixo Tem aquele detalhamentozinho, né Aqui, né Deixa eu ver se vai focar Tipo uma gradezinha, né Tá difícil focar, mas É, tem como se fosse uma gradezinha Cara, linda Realmente, muito linda Não abre as portas, né Pessoal, só que ela vem, obviamente, né Com Essa revista aqui Essa aqui é a número 15 Né Então, é Como é um produto que tá muito antigo Tá pendurado lá Sei lá quantos anos, né Então Você vê essas marcas Sim, o papel Você vê que ele tá Torto, né Mas Né, cara Eu ainda não li Eu comprei ontem Né Então, obviamente, né Só tá dando uma pincelada aqui Deixa eu ver se com o flash fica Não Sei lá Só pra vocês terem uma noção Né Então, ela tem esse Posto aqui Só que você vai ter que arrancar, né Inclusive, a resolução é baixa Né A resolução é baixa Tá com umas cores assim Né Não tá muito bonito Mas Eu não Não imagino Puxa Eu vou arrancar isso aqui E aqui Desse lado você tem Esse desenho, né Essa pintura Desenho Assim, cara Mano Pra quem gosta de carro, né Mano Obviamente, né Ferrari aqui Tem bastante detalhe Sobre o carro, né Motor Sobre Cadê o foco, né Bastante detalhamento mesmo, né Com certeza Eu vou ler isso aqui Não sei quando Mas eu quero ler, obviamente Né Ah, essa aqui é a edição 16 Que modelo é esse? F333 SP Parece familiar Talvez até tinha lá Alguma semelhante Mas Não deu pra reparar Todos os modelos Que fica A banca de jornal Fica bastante alta Você tem que fazer um esforço Pra ficar Vendo o que que tem O que que não tem E essa azul Única azul que tinha E conversível Já me chamou a atenção E é um modelo também conhecido, né É uma 360 Spyder Se eu não me engano Tem no Forza, né Não sei se Não A Forza Acho que é 360 Modena Sei lá Eu não Eu não entendo muito Assim de modelo de carro, né Mas Tem alguma coisa assim No Forza Ou semelhante A 360 tem Tem Eu não sei se tem a Spyder, né Mas Cara, gostei Gostei realmente Demais da miniatura Né Pra quem tem curiosidade Na comparação de tamanho Aí, ó Comparação de tamanho, né Vamos lá Essa aqui é uma miniatura Da King Smart 1x34 Cadê o foco? Aí, ó 1x34 É uma BMW Z4, né Apesar que ela Essa aqui Ela não abre o copo Então a gente Comparar assim O tamanho, né A gente consegue ter, né Uma Uma noção Aqui do alto Uma noção melhor Né Assim Tem uma diferença Bem perceptível, né Essa aqui Inclusive Tem lá Nessas bancas de jornal Que mais tem, né Tem bastante Dessas miniaturas Lá Tava 50 reais Nessa mesma banca A da King Smart E essa aqui 59 Então É menor Mas Obviamente Tem mais qualidade Mais detalhamento É um produto Oficial Apesar que Da King Smart Eu imagino Que seja oficial Também, né Só não é Não tem a mesma Qualidade Normalmente Policionador, né Então você tem A revista Aqui Tem bastante Informação Né Lá Tá custando 59 reais Como eu falei Né Esse 42,95 Eu só fui ver o preço Aqui em casa Mas normalmente Eu nem teria como Implicar com isso Porque isso aqui Deve ser o preço Sugeriu Isso aqui Tá muito tempo parado Então isso aqui É uma coisa Que é uma É uma raridade Né Uma relíquia Que você não acha fácil Então Nada mais justo Do que aumentar o preço Né Inclusive Eu já cheguei a ver Lá no Rio Cara Essas miniaturas Fora Da Né Assim Eles vendendo assim Né Acho Não sei se tinha Isso aqui em cima Não lembro Eles vendendo Essas miniaturas Fora da Da revista Ou era semelhante Não sei se era Dessa marca Ou outra coleção Mas estava 70 reais Inclusive Tinha um Jaguar Lá Né Eu gosto Bastante de Jaguar Né Não sei se Era exatamente Essa linha De coleção Cara Mas muito linda Realmente Bastante detalhamento Né Então O negócio é decidir Né Se eu vou deixar ela solta Se eu vou prender Eu posso até deixar assim Sem isso aqui Né Para não Toda hora Ficar parafusando Cara Mas lindíssima Mas eu confesso Que Mano Se você tem Ferrari Você tem que ter uma vermelha Ferrari Mano Para completar Tem que ter uma vermelha E uma amarela Na minha opinião Ferrari você tem que ter Três cores Vermelha Amarela E azul Para mim são as três cores Assim da Ferrari Não sei que tem Ferrari Preta Cinza Ou você manda personalizar E pinta de roxo Sei lá De verde Né Mas para mim As cores clássicas da Ferrari É o vermelho É o amarelo E Qualquer carro azul Fica bonito E esse azul Muito bonito Cara É um azul Cor de Sei lá Um azul Um azul de gelo Né Lindo pessoal Com menos mais Isso aí Quem tiver Oportunidade Passar lá no Catete Né Na banca de jornal Próxima do Ricos Lanche Do KFC Né Lá você encontra Lá Então é isso aí Próxima do Próxima do